Na Fazenda Santana, localizada em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, foi montado pela Embrapa AgroSilvio Pastoril e a Universidade Federal de Mato Grosso, o Campus Sinop, um experimento de consórcios de segunda safra para SPD. O trabalho de coleta vegetal de hoje está sendo conduzido pelos pesquisadores Dr. Flávio Vlurck, da Embrapa AgroSilvio Pastoril, e pelo professor e pesquisador Arthur Belling, da UFMT. Flávio Vlurck, que acompanhou a implantação dos trabalhos, fala dos sete consórcios em sucessão. O primeiro deles é a testemunha, o padrão, é a sucessão soja-milho, depois vem soja-milho consorciado com braquiária, o terceiro soja-milho consorciado com braquiária e crotalária expectáveis, logo em seguida nós temos soja-consórcio de sorgo ponta negra com crotalária expectáveis, depois um outro consórcio, soja, sendo seguido do consórcio do sorgo BRS 373, mais estilosante BRS Bela, novo estilosante da Embrapa Passolos, textura média e mais argilosa. Em seguida nós temos o consórcio, soja, consórcio da braquiária rusienses com a crotalária expectáveis, e por fim nós temos soja seguido do consórcio sexto, formado pela braquiária rusienses, pela crotalária expectáveis, pelo nabo forrageiro, pelo trigo morisco, pelo níger e pelo gergelim. Então nós temos aí seis materiais diferentes, buscando aí a máxima biodiversidade microbiológica para esse solo. Os principais objetivos é fazer com que essas espécies, as diferentes espécies, façam serviços, prestam serviços ecossistêmicos para o sistema de produção. Então nós temos, por exemplo, a crotalária expectáveis, o grande serviço dela é controle nematóide. A mesma coisa com o sorgo BRS Ponta Negra, assim também como o sorgo granífero BRS 373. Ainda nós temos a função de descompactar o solo, de fixar o nitrogênio, no caso das leguminosas, e ainda melhorar a diversidade do solo. A ideia é nós termos vários exudados, diferentes exudados em diferentes profundidades, e esses exudados diferentes vão proporcionar um aumento significativo da microbiota do solo, tanto em quantidade, mas também como em qualidade, buscando então ter esse equilíbrio microbiológico do solo. Na verdade, nós temos que trabalhar muito na questão da saúde do solo. Os nossos primeiros dados, isso é importante, os nossos primeiros dados de análise microbiológica do solo, que está sendo feito aqui no estado do Mato Grosso, infelizmente, está apontando que os nossos solos matogrossenses, comparados com outras regiões, eles estão atrás da sua saúde, estão com problemas, principalmente da parte microbiológica do solo. Então, tem municípios que está melhor, tem municípios que está pior, mas de modo geral, quando a gente compara os solos do Mato Grosso com os solos de Goiás, por exemplo, nós estamos um pouquinho atrás na questão da saúde do solo. A coleta da massa vegetal de diversas plantas de cobertura é para mensurar a palhada no sistema de plantio direto da soja. A dinâmica contou com o auxílio dos acadêmicos de agronomia da Universidade Federal. O professor Arthur também acompanhou desde a implantação, fala da finalidade do experimento. Como é que é feito esse procedimento? Então, primeiramente, a gente vem aqui para o campo com um quadro com área conhecida. Então, é importante para fazer essa mensuração. Esse quadro que a gente utiliza tem uma área ali em torno de 0,45 metros quadrados. A gente escolhe os pontos aleatoriamente, uma quantidade de pontos que represente o local. Nesse caso, a gente está fazendo uma coleta com seis pontos por tratamento. E, nesses seis pontos, a gente aloca esse quadro e coleta toda a massa vegetal que tem ali dentro, que é a massa das plantas de cobertura que, nesse momento, já estão no seu estágio de decomposição, a maior parte delas. Então, a gente faz essa coleta dessa massa vegetal. Aí, a gente depois leva para a balança, faz a pesagem aqui mesmo, dessa massa, dessa área conhecida. E aí, a gente aloca em sacos de pano ou de papel, dependendo da quantidade, e a gente leva para o laboratório. No laboratório, é colocado essas amostras na estufa para fazer a secagem e retirar toda a umidade que tem nessa massa vegetal. Com isso, a gente consegue calcular a quantidade de palhada que realmente a gente tem aqui. E, posteriormente, a gente vai fazer o quê? Moer essa amostra e levar para o laboratório para poder fazer a análise dos teores de nutrientes, principalmente os macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, e também alguns micronutrientes. Waldir Pacheco, para o Vida Rural MT.